Bom, iniciei minha viagem para Piritoró, Piritoró, Caxias, Piritoró. Levou eu aqui, ó, um ônibus quebrado, um ônibus quebrado, parado, vou sentando. E eu vou seguindo aqui, ó, na mão do Senhor, mais um dia. Objetivo hoje, chegar, chegar a Piritoró. Eu já pedalei um quilômetro e duzentos metros, três minutos e vinte e um segundos. E tenho cento e vinte e nove quilômetros. Tenho mais de cem quilômetros, são cento e trinta. Cento e trinta quilômetros para pedalar. Hoje é desafio, né? Final de pista dupla. Estava bom demais para ser verdade, né? De que eu ia ter pista dupla direto. Acabou a pista dupla. Vai voltar o corre-corre. Pouco espaço para mim, pouco espaço para caminhões. Pessoal, tem uma cidade com nome estranho. Ó, Codó. Codó. Codó, imagine você. Só índio para dar um nome desse é uma cidade, né? Codó. Eu vou para Codó. Onde você mora? Eu moro em Codó. Você nasceu aonde em Codó? O que você é? Codoense. Eu nasci em Codó. Eu sou o Codoense, gente. Por favor, hein? Então, aqui acabou o luxo da estrada dupla. A rodovia agora é simples. O acostamento é simplesmente horrível. Esburacado. Olha só. Comecei, então, minha viagem para... Eu ia dizer Codó, mas é Piritoró. Lá no Piauí, todo mundo gosta de pi. Aqui no Maranhão, todo mundo gosta de iró. Vou para Piritoró, gente. Estou seguindo. Piritoró. 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 Posso dizer que não tem um acostamento, porque com um acostamento desse, ó... Como é que eu vou viajar assim, ó... Piritoró. 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 Tchau, tchau.